Olá, querido sobrevivente, mano e mano adial, mas espero que você esteja bem, dando continuidade ao vídeo sobre o sadismo narcísico. Eu disse que iria fazer a segunda parte desse vídeo, que pode gerar gatilhos, porque eu vou dar alguns exemplos de mães psicopatas que são sádicas. Eu vou dar alguns exemplos de como que uma mãe narcisista, que talvez é psicopata também, que a gente chama de narciopata, ela é sádica. E aí eu falei, nesse vídeo anterior, que a mãe narcisista, ela tem prazer em ver você se ferrando pra ela ganhar a corrida maluca, que a gente maluca não tem nada, e que a mãe psicopata, ela tem prazer em causar sofrimento, o prazer dela é causar em você o sofrimento. E é nessa dinâmica aí da mãe narcisista com o narcisismo sádico, que é aquele sorrisinho de canto de boca, quando você não consegue passar na prova. Pois é, não é desse que a gente vai falar hoje, a gente vai falar do sadismo puro mesmo, sadismo de psicopata, tá? Então, vai dar gatilhos, se você não tá num dia legal, você para um outro dia pra assistir esse vídeo. Eu sou Virginia Cosa, sou psicanalista clínica, e aqui eu falo sobre mães narcisistas, por vezes mães psicopatas, narciopatas, né, que são as narcisistas com as psicopatas. Tem uma playlist aqui só sobre os cluster B, se você não assistiu, assista. Lá tem conteúdos mais densos, já é um tema denso, mas um tema que precisa ser levado à sociedade pra que seja informado que essas pessoas existem, pra que as vítimas consigam a cura, né, sem informação, as vítimas não sabem que são vítimas e não tem acesso à cura. Certo? Combinado? Então, cuidado, terá gatilhos. Um exemplo aqui, de uma mãe psicopata sádica, e talvez por vezes até narcisista, né, ela manipula o seu pai, e ela pode ser meio oculta, narcisista oculta, barra psicopata, e convence o seu pai dele bater em você. Então, ela vai ter prazer de ver o seu pai batendo em você. Você vai ver a expressão facial de felicidade, de prazer, em ver outra pessoa ali te violentando fisicamente. Existem mães psicopatas que são incestuosas, já tem vídeos no canal sobre isso, sobre mães pedófilas, mães incestuosas, que vão gerar gatilhos também, cuidado. Elas também podem não provocar o sofrimento, mas ver alguém ali abusando de suas filhas e seus filhos, causando sofrimento. Então, isso, gente, é perversão. Isso, gente, é sadismo. É esse prazer, ou alguém tá efetuando ali um ato perverso, pelo próprio prazer, não pra se sentir superior, como narcisista na corrida maluca. Ela entende essa diferença, mas por ver você sofrendo mesmo, ver você ali com dor e com sofrimento. E, por vezes, ela vai provocar isso, que não seria terceirizado. Ela mesmo pode provocar, como te agredindo fisicamente, e tendo prazer, você vendo ali aquele sorriso de satisfação, de estar ali promovendo sofrimento em você, talvez pela violência física. Outro tipo de sadismo, que não tem violência física, mas que mães psicopatas fazem, jogos pra enlouquecer os filhos. Jogos pra deixar os filhos pensando que são loucos. Lavagem cerebral misturado com gaslighting. Então, confunde tanto a vítima, que ela pode até entrar em um surto, um surto de não saber o que tá acontecendo, pode se dissociar, pode falar coisas com coisas, pode estar confusa com determinada coisa, que a mãe narcisista falou, não, o objeto tá ali, aí a filha vai lá, não tá lá não, você não tá vendo aí, o objeto tá na sua frente, você não tá enxergando. Aí a filha não tem nada, a filha vai falar assim, não, não tem nada aqui. Aí você vê aquela felicidade no canto de boca, de ver essa criança ou esse filho, essa filha ali perdido, não tinha nenhum objeto, sofrendo, será que eu tô ficando louco, louca? Outro exemplo de sadismo, eu vou dar um exemplo aqui meu, que eu já contei, né, mas que talvez você tá chegando agora e não viu, o prazer que a minha mãe tinha e que eu já ouvi outros sobreviventes relatando. Ela me largou na feira, eu tinha 5 anos e me deixou sozinha, soltou a minha mão e deixou eu me perder, e quando eu visualizei ela, né, uma pessoa, uma mulher me socorreu, eu vi ela de longe, eu escutei as gargalhadas dela. Então ela estava tendo ali um momento de prazer, de divertimento, rindo do meu sofrimento, do meu desespero, porque eu estava chorando desesperadamente. Outra coisa que já me relataram e que eu também passei, né, pra quem não sabe, eu também sou sobrevivente, né, vocês estão chegando aqui agora, é os pais se agarrando na frente dos filhos, e os filhos entram em desespero, afinal são crianças, não entendem o que tá acontecendo, ou não gostam do pai, porque o pai é violento, ou não gostam da mãe, mas gostam do pai, e eles estão ali, tem um pouco a ver com perversão sexual, que eu vou fazer um vídeo só sobre perversão sexual, dessa mãe psicopata, ou esse pai psicopata, enfim, os dois juntos, eles se atracando pra causar sofrimento na criança, e a criança chorando desesperadamente, eles estão o que? Se divertindo. Também eu já dei um outro exemplo, esses dias, né, eu fiz um vídeo sobre a mãe narcisista que corta o cabelo da filha curto, e comentei, né, que o prazer deles era me causar sofrimento, quando eu chorava, botava um espelho na minha, me provocavam com esse tipo de sadismo, de ficar se agarrando, ou ficar provocando, até eu chorar e botar o espelho na minha frente, e falar, olha só como você é feia chorando, eles se divertiam também, quando eu estava nesse sofrimento. Enfim, o leque da maldade, gente, ele é muito criativo, infelizmente, se essas pessoas ruins usassem a criatividade delas pras coisas boas, o mundo estaria bem melhor, mas eles usam pra cometer maldades, e eles têm prazer em maldades, assim, mais absurdas, e mais bizarras, eu não vou encher você de gatilho, né, você que tá aí do outro lado, mas pra você ter uma dimensão do que se trata. Essas mães com perfil psicopata, elas têm prazer em ver o desespero no filho, na filha, em ver o sofrimento, em ver a pessoa ali desesperada, né, então, lógico que isso não é normal, e pra quem duvida que isso é real, tem livros sobre isso, tem conteúdos, a ciência fala isso, né, não é fictício, só quem passou sabe, né, o que uma mãe psicopata, ou psicopata e narcisista, ou narcisista, é capaz de fazer com o filho, todo esse sadismo, esse tipo de perversidade, gente, fica só entre psicopatas e narcisistas, não é um perfil dos outros transtornos da categoria B, não, é mais perfil da mãe narcisista, que tem o sadismo de ver você se ferrando, e a mãe psicopata em causar ali o sofrimento, ou ter prazer em ver alguém executando ali o sofrimento em você, querido, querido e querida, você que foi vítima dessas barbaridades, meus sinceros sentimentos a você, porque você sobreviveu a muita coisa, né, que você junte toda a energia que você tem pra se reconstruir, pra ser feliz, porque é isso que você merece, você não merece uma vida de sofrimento, não culpe a si mesmo por ter nascido nessa família, você não teve culpa de nascer nessa família, o mundo não é um céu, não é um paraíso, tem pessoas ruins, e obviamente que pessoas ruins tem família, né, senão elas não iriam nascer, né, se existem porque nasceram de uma família, e você, por azar ou não, não sei o que você entende como sorte e azar, caiu nessa família, então essas famílias existem, né, e isso pode gerar muita revolta, muita raiva, mas acredite, por algum motivo nós caímos nessa família, e que você encontre a sua missão de vida, e que você consiga ser feliz, apesar de, 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 é isso que eu desejo do fundo do meu coração pra você, tenho um perfil no Instagram chamado Como Superar Mães Narcisistas, onde eu falo tudo sobre mães narcisistas, se você não me segue, corre lá pra me seguir, se você quer ser um apoiador do canal, assista os vídeos sem pular, assista os comerciais, assim você ajuda na monetização do canal, um beijo pra você, um abraço apertado, de mana de alma, pra mano de alma, pra mana de alma, aí do outro lado, e compartilhe esse vídeo, se você gostou, e deixe sua curtida, abraço, tchau, 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 Obrigado.